Mais amigos, mais pessoas, 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 mais pessoas... Estar aqui, mais uma vez, esse é o meu carinho de todos, conhecer novas pessoas, estou muito feliz, e ainda bem que hoje tem muito show. O dourado está escrito Joga Livre, Play Free, seu logo também. E ali tem também umas joias que a gente colocou para usar no tênis, mas também pode tirar do tênis e colocar no pescoço. Eu queria agradecer, acho que pouca gente sabe da importância desse cara na minha carreira. Ele ia lá para fazer minhas chuteiras e eu ficava do jeito que eu queria. Então eu queria que todos soubessem, queria agradecer a ele aí na frente de todos, por tudo. Porque graças ao trabalho desse cara, meus dribs saíram direitinho. Ele está agradecendo a Mauro por sempre estar com ele. E mesmo agora, para o futuro. Porque nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no futuro. Então a Mauro vai falar sobre isso. Mas, novamente, Mauro e Filipe, um grande obrigado. Obrigado. E aí, que porra! Ronaldinho já competiu na TECBALL Asia-Pacific Beach Cup. Você pode ver que ele está começando a sair do evento, mas entretenendo a crowd. O que uma experiência de pessoas aqui em Sanya. Fantástico. E aí, eu quero ver o baile todo. E aí, eu quero ver que ele está começando a sair do evento. E aí, eu quero ver que ele está começando a sair do evento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL